Bom, eu tava assistindo o Naruto recentemente e eu tava no arco da 4ª Guerra Ninja. Lá tava tendo umas lutas bem daora, até que mostrando bastante poderes dos Ryugas. Até que eu tive a seguinte dúvida. Como seria a junção de um Sharingan com um Byakugan? Acho que dá pra fazer isso no Minecraft. Então, é isso que eu vou fazer no nosso vídeo de hoje de Naruto Storm P. Meu parceiro Gabizô, então quer dizer que você quer participar da série? O que que tá acontecendo, mano? É, isso aí, cara. Foi por isso mesmo que eu te mandei mensagem lá no WhatsApp. Nossa, então quer dizer que você vai ser um Ryuga? É mesmo, né? Você até me mandou mensagem, mano. Você é muito canalha, cara. Ah, cara, eu vi que você tava fazendo uma série dessa lá tão incrível, quis participar e eu quero ser um Ryuga. Mano, então já que você vai ser um Ryuga, você já quis entrar sim, eu quero fazer um desafio, velho. Ah, que desafio? Um dia pra você ficar forte e eu ficar forte, a gente vai fazer uma batalha. Se eu ganhar, você vai te fazer um favor pra mim e se você ganhar, eu fico devendo um favor pra você, fechou? Ah, cara, fechou. Você vai ficar me devendo um favor. Ah, não vou, mano. É nóis. Ah, você quase me derrotou, cara. É que eu tô um pouco forte até demais, mas é isso. Bom, rapaziada, é isso daí mesmo. O Gabs vem aqui, me mandou mensagem e falou que queria participar. E eu já quero desafiar ele porque eu tenho uma ideia muito boa. Eu tenho um favor em mente que eu posso estar pedindo pra ele. Mas pra eu ganhar esse PVP, eu tenho que estar muito poderoso. E é por isso que eu pensei em fazer uma das fusões que todo mundo já quis ver o poder ou testar a força. Que no caso é isso daqui, ó. Sharingan com Byakugan que eu estou querendo fazer. Eu já tenho um Sharingan e um Byakugan aqui na minha mão e eu posso estar fazendo esse Sharingan Byakugan. Eu vou chamar de Bio Sharingan. E eu quero ver a força dele aqui no nível 3. Talvez seja um modo muito poderoso, cara. Bom, então eu já vou chegar aqui e vou tirar esse meu modo e já criei... Nossa, já criei o de dois tumores? Não, criei o de um tumores. Tá, vamos pra testar aqui esse modo. Eu espero que ele seja muito forte, rapaziada. Coloquei ele aqui e eu tenho que ter... Uh, chakra 300. Ou seja, quer dizer que ele é mais forte do que o meu olho antigo. Tá, vamos testar aqui a força. E ele me deu força 3, galera. Isso daqui é uma força bem fraca, cara. Não é uma força muito forte, não. Ó, vou até testar essa força aqui fazendo modo história. Até porque eu já tô aqui na missão 9 do Naruto clássico. Então vamos ver. Vou ter que lutar contra o Rock Lee, que isso daqui é antes do exame Chunin. Mas eu realmente tô muito fraco, rapaziada. Olha isso daqui, ó. Eu não consigo nem derrotar o Lee direito. Até usando essa espada dos abos aqui. Eu acho que é Kuku Kiriboshi o nome dela. Não sei nem falar. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Desde ela sendo uma espada bem poderosa, eu não consigo derrotar o Rock Lee muito fácil, cara. Olha isso. Prontinho. Consegui derrotar o Rock Lee e ganhei peso. Que da hora, ganhei peso isso daqui, ó. Pontos de Taijutsu. Vamos ver pra que serve. Tá falando aqui Craft. Se eu escrever Taijutsu, será que tem alguma coisa? Pontos de Taijutsu. Eu não sei pra que serve, não. Mas deve ser alguma coisa relacionada com os portão. É isso mesmo, ó. Eu consigo fazer o portão 1, galera. Pô, divertido, cara. Eu acho que vou até estar guardando pra futuramente eu estar tentando fazer aí os oito portão, cara. Vou guardar aqui no meu baú. Interessante. Gostei disso. A única coisa que tá realmente me decepcionando é esse meu modo aqui. Nossa, esse bicho aqui quer me bater. Nossa, não. Esse modo é forte. Que isso, mano. Eu logo queimei minha língua. Esse modo é muito forte. Deixa eu testar a força aqui no modo história. Ó, já tô aqui na missão 10. Nossa, o Oboro. Eita. Ele faz clone. Que isso? Então eu tenho que ficar derrotando ele. Ah, entendi, mano. Eu tenho que ficar derrotando ele sem que ele faça os clones, ó. Tipo, ele vai ficar fazendo clone, mas eu tenho que estar acertando ele, não clone. Cara, interessante essa missão. É uma missão bem legal e inteligente, mas eu não consegui derrotar ele. Ele é bem fraco. Como eu não consegui ver a força direito nessa missão, vamos ver na próxima. E aí eu já tô lutando aqui contra o Notimaro. E eu tô vendo que o meu modo já tá evoluindo bastante, galera. Até porque o dano que eu tô dando é bem mais alto. E o Orochimaru até agora não me deu nada de dano. Só me deu essa náusea aqui que é bem irritante. Mas olha que coisa boa. Consegui derrotar aqui o Orochimaru e ganhei um chakra que pode ser útil, hein, galera. Esse daqui chakra aqui pode ser bem útil, mano. Vou até estar guardando ele aqui. Só pra completar aqui a força desse modo, eu vou fazer essa missão aqui 12. Porque ela já é uma missão mais difícil. E é o bom que eu coloco esse modo aqui à risca, tá ligado? Mas até agora eu tô bem de boa, mano. Não tomei nada de dano e tá indo bem tranquilo. Eu tô conseguindo fazer essa missão aqui bem tranquila mesmo. Ó, já era. Bom, mas eu já testei aqui a força desse modo, mano. Eu vou tentar evoluir ele mais uma vez. Porque pelo que eu tô vendo, tá evoluindo só o Sharingan, Biakuganão. Tá, vamos tentar então evoluir aqui esse modo mais uma vez. E ver se ele fica mais poderoso. Porque eu já tô aqui, ó, no nível 3. Ah, esse bicho aqui vai me derrotar, cara. Ah, não vai não. Consegui recuperar meu modo, otário. Nossa, nossa, esse modo é muito forte. Que isso? Esse modo aqui já é força 5. E ele é bizarro de forte, ele é medonho. Nossa, eu acho que se eu usar esse modo aqui, não tem como eu perder não, galera. Ó, vou fazer aqui essas últimas 4 missões da saga clássica. Que é lutando aqui contra o Sasuke. Mas olha isso. Eu dou muito dano aqui fazendo o modo história, cara. Eu realmente achei o modo bem poderoso, mano. Esse modo, meu Deus, eu tô lutando contra o China. Ele fica jogando uns insetos em mim, cara. Esse inseto é bem engraçado, mano. Mas ao mesmo tempo eu acho bem, sei lá, o China é esquisito, cara. Mano, eu me pergunto às vezes se alguém gosta do China, galera. Tipo, será que o China tem fã, mano? Tipo, legal, o China é da hora, mas será que ele é o personagem favorito de alguém, mano? Tipo, se o China fosse o personagem favorito, comentei, cara. Eu não conheço ninguém que fala que o China é o personagem favorito. Coitado do China, velho. Mas eu realmente gostei desse modo. Eu acho que eu vou zerar aqui a saga clássica só usando esse modo. Porque, tipo, nem a Temari aqui tanca. E a Temari já é um mob muito forte, mano. Pelo que eu lembro aqui que eu já joguei aqui nesse mod, a Temari ela já era bem fortezinha, cara. Mas eu acho que tem como derrotar ela sim. Até porque eu não tomei nada de dano até agora. É, galera, é um modo bem poderoso mesmo. Derrotei a Temari. E a última missão, se eu não me engano, é a do Gara. Se eu conseguir passar da missão do Gara, aí tá fechada. Nossa, eu não sei por que tá fechada a missão do Gara, galera. Ah, não! Tá fechada, não! Nossa, é o Shikamaru. Eu não sabia que a última missão do modo clássico era o Shikamaru. Eu acho que tem mais missão, cara. E ainda liberei o jutsu dele. Mas aqui, ó, posição das sombras. Ah, não consegui prender. Mas aqui com o player deve funcionar. Eu acho que eu vou tentar testar até contra o Gabs, mano. Mas eu acho que não é o final. É, com certeza não é o final da saga clássica, é, galera. Pobre se ilude muito cedo, né? A alegria de pobre dura pouco. Com certeza não ia ser o final. Mas eu acho que vai ser esse modo aqui mesmo que eu vou usar, cara. Eu achei um modo bem interessante, mano. Bem forte, bem rápido. Ele tem uns status bem legal. Uma resistência alta também. Eu acho que é um modo bem bom pra tá usando mesmo, cara. Só vou tá explorando aqui alguma coisa pra ver o que eu posso tá comprando com o meu dinheiro. E no meu rank aqui... Eu ainda nem cheguei no rank Genin, galera. Por algum motivo. E bijus eu ainda também não liberei nenhuma. Bom, mas talvez na loja eu possa tá comprando alguma coisa, ó. Ferramentas. É, de ferramenta eu já tenho. Então não preciso. Comida também tem, eu não vou precisar. Acho que a única coisa que eu iria precisar mesmo é de roupa, né, galera? Pô, eu posso tá comprando uma roupa da hora, galera. Eu posso tá comprando uma roupa muito boa. Eu vou comprar essa roupinha aqui que ela vai ser incrível. Pra você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho desafio de você comentar qual roupa eu comprei, mano. Quem acertar eu vou tá mandando um coraçãozinho, hein? Se liga na minha nova roupa, galera. Essa daqui vai ser a roupa perfeita pra treinar, mano. Olha isso, cara. Mas eu já tô pronto pra enfrentar o Gabs, mano. Assim que o Gabs estiver pronto, ele vai encontrar aqui comigo. Ele vai tomar um pau, mano. Beleza, coisão. Tô pronto, cara. Opa, afinal. E que isso? Você tá com um modo bem interessante. Ó, deixa eu ver o cara aqui te seguir, né? Deixa eu levantar ele aqui. Pronto. Tá com um modo interessante, hein? Não sabia que você ia ficar rápido. Não, ia ficar rápido forte. Eu falei errado, né? Sabia que você ia ficar forte tão rápido assim, cara. Você tem que saber uma coisa? Isso aí, funciona? Ah, eu tô meio lento. Meu Deus, você... Ah, eu possesso uma sombra. Aham, funciona? É, funciona. Eu não tô conseguindo me mexer, só consigo pular, ó. Que da hora, cara. Eu não sabia que funcionava. Bom, eu tô pronto, cara. Literalmente. Eu também tô pronto, né? Só que não era esse modo que eu queria usar. Qual que é esse modo que você queria usar? É, esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é um Karma V2? Exato, só que tenta equipar ele aí. Não, calma aí. Eu tenho que tirar o meu modo pra tentar equipar esse vídeo aqui. Nossa, 2 mil, cara. Mas e aí, vamos lutar, então? Bora lá, mano. Você quer tomar um cacete agora ou depois? Eu não quero tomar nenhum momento, né? É um momento. Calma lá. Mas é papinho furado, mano aí. Então, quando você falar já que eu quero testar um jutsu novo, hein? Beleza, eu não tenho nem jutsu, mas 3, 2, 1 e bora. Beleza, vamos ver. Calma aí. Isso, tá bem ouviu isso, meu amigo. Toma. Ai, caraca. Não acertou nada ainda, velho. Toma, toma. Toma. Tá, é, Gabs. Vai ter que... É o quê? Errou aí, amigo. Não, não tem problema não. Uh, então você também tem um jutsu de fogo. Não, foi. Você quer o seu próprio fogo. É sério? É sério, amigo. Toma, vem. Deu certo? Meu Deus, que lento. Deu? Deu certo? Calma. Não consegui mexer. Que isso? Toma. Tá dando dano aí, meu modo? É, você dá um dano ilegal, hein, cara. Dá um dano legal ou dá um bastante dano? Não, não é bastante. Se você considera dois de dano bastante... Bate aí, você. Ah, calma. Deixa eu ver. Mano, é um de dano, então é porrada. É um de dano, então é dois de dano. É porrada. Vai ser quem combar mais, Gabs. Você tem quantos de dano? Mano. Quantos de dano não, quantos de vida? Eu tenho 50. Toma. Ih, eu tenho mais vida que você, hein. Ah, então deu ruim. O problema é que com espada eu também fico mais lento, mas... Que isso? Que isso? Que isso? É, eu acho que a coisa não tá muito legal pra mim, não, amigo. Nossa, que isso? Nossa, que isso? Gabs, lol? Você lutou bem, você lutou bem, mano. Você me deixou com 30 de vida, cara. A minha defesa... Eu não tenho que defesa, eu tomei um cacete. Lembra que o perdedor ia ter um desafio, né, mano? Ai, meu Deus. Lá vem você com suas loucuras. Fala tu. Ah, eu ia falar pra você construir a minha casa e fazer, tipo, Aquela parede de pedra do Hokage e colocar o meu rosto, mano. Você tá achando que eu tenho cara de construtor? Ah, você perdeu. Você tá me devendo um favor, justo. É justo. Ah, mano, meu Deus, velho. Você não honra a sua palavra, não, mano? Eu honro a minha palavra, eu sou homem. Ah, então é isso, Gabs. Tá feito aí o meu desafio pra você. Meu desafio não, nem. O meu favor aí pra você, cara.